O movimento na região da 44 nos últimos meses do ano é frenético. Um vai e vem de pessoas de todos os cantos do país e até de fora. Calçadas lotadas e o trânsito travado fazem parte da paisagem da 44. Mas mesmo com todo esse movimento, que aparentemente demonstra boas vendas, existe aqui um problema antigo, que acaba ficando invisível aos olhos de quem compra. São os vendedores irregulares. Mas atualmente, existem cerca de 3 mil ambulantes que trabalham na região da 44 informalmente. Segundo a R44, em Goiânia, apenas 85 desses ambulantes são cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso representa 3% dos ambulantes que trabalham na 44. Os lojistas aqui da 44 dizem que não são contrários ao trabalho dos ambulantes porque eles entendem que todo mundo precisa trabalhar para poder se sustentar. O que eles não concordam é com essa concorrência desleal. Quem tem loja aqui na região paga aluguel, funcionário e também impostos. Já quem trabalha como ambulante, a despesa é bem menor. E com isso, eles acabam tendo um produto bem mais barato. E aí, no final do mês, essa conta acaba se tornando realmente desigual. A Laide tem loja em uma galeria da 44 há mais de 11 anos. Ela diz que a concorrência desleal atrapalha as vendas e não é somente no final de ano. Para a gente que está aqui dentro, que paga todos os impostos, inclusive eu pago todos, para a gente é uma disputa muito injusta. Porque lá fora o produto deles é bem mais em conta e o da gente é que a gente não consegue ter um produto com valor melhor para disputar com eles lá fora. O Francisco montou uma loja aqui na 44 há cerca de 3 anos. Ele também vive a mesma situação. Enquanto as ruas estão cheias, a loja dele segue sem clientes. Já tive que mandar funcionário embora por causa da situação. As vendas caiu muito esse ano, justamente porque eles estão lá o dia todinho e a noite toda. Não tem mais fiscalização, não tem mais nada que impede deles estar trabalhando lá fora. A situação dos ambulantes fica mais visível em épocas de grandes vendas, como por exemplo o Natal, onde cada centímetro das ruas e calçadas da 44 é disputado quase que no tapa. Todos atrás dos mais de 2 milhões de clientes, que passam por aqui só no mês de dezembro. E movimentam a bagatela de 2 bilhões e meio de reais. Esses ambulantes que nós temos, eu posso afirmar tranquilamente que a gente perde mais de 2 mil vagas de emprego que são perdidas. Mais de 10 milhões de reais deixam de ser vendidos através do comércio formal e automaticamente você perde impostos, você perde emprego, você perde oportunidade, as lojas deixam de comercializar. A gente perde lojas formalizadas, então é uma rede de prejuízo que nós temos aí em função da atuação e da presença maciça do camelô na região da 44. O trânsito aqui exige do motorista muita paciência, pois ele precisa desviar dos carros e também das bancas e araras que tomam conta das pistas. Como nas calçadas não tem mais espaço, a rua vira vitrine para os ambulantes. Nós percebemos as ruas aí tomadas por ambulantes, isso é um problema, atrapalha o trânsito, atrapalha as pessoas a andarem na calçada. Então é uma série de problemas que gera a presença do ambulante. Nós temos muita presença de lixo, você pode andar na região da 44, por exemplo, a partir das 18 horas, com a imensidão de lixo que fica jogado aí pelas ruas. Então é uma série de prejuízos que nós temos, não além, não só o prejuízo financeiro, mas todos esses outros que eu mencionei aqui. Então é uma série de prejuízos que nós temos aqui.